Demorou, hein? Realmente demorou muito tempo, mas enfim, chegou, né? Ok. Beleza, guerreiros, eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma notícia excelente para o pessoal dos consoles aí que já estavam aguardando aí o Insurgency Sandstorm por tanto tempo, né? Eu já trouxe essa notícia aqui em alguns momentos e agora eu trago aí, felizmente, a chegada desse game, né? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, inclusive sobre o Insurgency Sandstorm. Então, guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, finalmente podemos dizer que agora vai, né? Finalmente a New World Interactive deu um sinal de vida aí, abriu as vagas para o beta fechado de Insurgency Sandstorm para os consoles. E é importante lembrar que esse game não é exatamente novo, né? Ele é um game de 2018, ele foi anunciado em 2016, passou aí por diversos adiamentos e tal. Inclusive, no anúncio ele já tinha sido prometido para os PCs e para os consoles, né? Mas essa tal versão para os consoles aí, ela foi sendo adiada ano após ano, sempre uma desculpa mais furada que a outra. Eu cheguei a fazer vídeo aqui, explicando essa novela inteira, um vídeo que ficou bem completo. Se você não viu ainda, eu recomendo muito que veja para poder ficar por dentro de tudo o que veio acontecendo com esse game ao longo do tempo, né? Desde 2018 até aqui. Vou deixar no card aqui em cima para poder você dar uma olhada lá, caso ainda não tenha visto. Como eu já disse, recomendo bastante. O Insurgency Sandstorm, ele é um dos games mais mencionados aqui no canal até hoje pela audiência, né? Ele é um game com uma fanbase bem apaixonada e não é para menos, né? Esse game, ele é muito competente no que ele se propõe. Ele tem como um dos pontos mais altos aí, exatamente, o design de som, que é algo que tantos games tentam atingir um nível ao menos razoável aí e falham, né? Miseravelmente. O Insurgency Sandstorm, ele tem um som impecável, é nível de excelência mesmo. Realmente faz inveja a vários outros games de tiro. Tudo isso dentro de um game AA com orçamento baixo, equipe reduzida. Realmente esse game, ele é digno de muitos elogios, né? Se esquecermos, claro, o descaso que foi aí para poder finalizar esse porte para os consoles. Mas, vamos dar uma olhada aqui no lado positivo, né? Enquanto a versão para os consoles estava sendo adiada ano após ano, né? Vários conteúdos chegaram para a versão base, né? E tudo isso vai chegar agora de uma vez só para os consoles. Uma versão completona aí para a gente, beleza? Menos mal, né? Aqui na descrição tem um link que me foi enviado aí gentilmente pelo Cordeiro, Soldado Cordeiro, que vocês já conhecem aqui do meu squad. Está sempre antenado em tudo aí dos games de tiro tático. Me enviou o link aqui para poder disponibilizar aí para vocês. Então, quem quiser participar do beta fechado, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai ser redirecionado para o site deles, né? E vamos dar uma olhada nesse site. Aqui no site a gente já pode ver Nós Precisamos de Você. O site está todo em inglês, ok? Mas eu usei a tradução do Google aqui para poder a gente acompanhar o texto juntos, beleza? Vamos lá. Então a gente tem aqui, inscreva-se, né? Para ter a chance de ser um dos primeiros a jogar Insurgent Sandstorm nos consoles em nosso Closed Beta. Com sua ajuda e feedback, faremos o melhor jogo possível. Para aumentar as suas chances de ser selecionado para o beta, certifique-se de preencher o campo Apelido do Discord abaixo. A gente já vai chegar lá, beleza? Lembre-se de que se for convidado para o beta, você precisará assinar um NDA e não poderá discutir o conteúdo do beta com ninguém fora dele. Então, guerreiros, um NDA, para quem não sabe ainda, é algo bem comum com esse tipo de conteúdo antecipado, ok? NDA é uma sigla em inglês que significa Non Disclosure Agreement, ou, em bom e velho português, acordo de não divulgação, ok? O título é auto-explicativo, né? Esse acordo serve basicamente para poder impedir que pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo antecipado saiam por aí comentando aos quatro ventos o que viam lá dentro, né? Ou você achou mesmo que eles iam entregar tudo, assim, todo esse conteúdo de mão beijada para todo mundo. Ah, he he. Aí você já fica esperto, né? Se você vazar alguma coisa, você vai estar sujeito às punições previstas no NDA, que eu recomendo, inclusive, que você leia antes de assinar, ok? Enfim, mas vamos continuar aqui porque tem também alguns requisitos, beleza? Então, tem aqui ter 18 anos ou mais, ter um console, logicamente, né? A versão é para os consoles, então, necessariamente, você vai ter aí um PS4, um PS5, um Xbox One ou um Xbox Series. Falar inglês para poder dar feedback ao pessoal do desenvolvimento. E aqui eles reforçam mais uma vez, né? A necessidade de, antes de continuar com o processo de registro, você ler e aceitar o acordo de não divulgação. Pode até parecer uma coisa óbvia, né? Esse tipo de aviso, mas é sempre bom reforçar que assinar alguma coisa sem ler é errado, beleza? Sempre leia antes de assinar. Mais uma vez eu digo, pode parecer óbvio, mas é sempre bom lembrar, ok? É uma luz azul. O que ela faz? Fica azul. Então, beleza. Quando você marca aqui essa caixa, né? Que é o equivalente a assinar o acordo, vai aparecer aqui a segunda parte para poder você preencher. Aí basta preencher com seus dados, né? E-mail, tag, discord. Você vai selecionar a região, marca o seu console, confirma que é maior de 18 e pronto. Clique em enviar. E aí é só torcer para ser aí um dos felizardos que vão ser selecionados para poder fazer parte do Closed Beta de Insurgent Sandstorm nos consoles, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Se vocês também estavam aguardando aí a chegada desse Beta, enfim, chegou para a gente aí, vai estar sendo disponibilizado nos próximos dias. É só ir lá, fazer o seu cadastro e aguardar, beleza? Eles já mencionaram aí que vão fazer várias levas. Então, de repente, se você não for selecionado nesse primeiro momento, fica tranquilo que logo, logo eles vão disponibilizar novas vagas, ok? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar ainda mais o canal, tornem-se membros, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada aí nos benefícios e, caso goste, torne-se um dos membros. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.